Play 5, edição Master System 1. O jogo vai necessitar com controle. Ele é original do Master System, mas não dessa versão. E tá com a fonte paralela. R$ 450,00. Eu achei caro por causa desses detalhes aqui. Então, R$ 400,00. Master System 2, fonte original, controle quadradinho. R$ 480,00. E tá com o escrito na íntegra aqui. E agora, Play 5. Play 5, beleza? Play 5. Compacto. Edição Sônico. Cê é louco com RF, irmão. R$ 400,00. Chat. Um Atari portátil. Esse aqui... Agora, olha o segredo pra vocês, tá bom? Olha o segredo pra vocês. É o videogame do cagote. Cê vai poupilhar nele e deixar no banheiro, irmão. O que que cê vai jogar? Pitfall, River Ride, Pac-Man. R$ 300,00, mano. É deixar no banheiro e ser feliz, irmão. Tem entrada pra cartão de memória. Olha aí, ó. Flashback X. Tectoy. Completão. Olha o preço promocional desse. R$ 400,00. Já tem academia e os caras aí. Esse é o último modelo. Go, André. R$ 200,00. Game Gear. R$ 1.050,00. Qual o X? YGIT R$ 2.500,00. A vista R$ 2.000,00 no Pix. R$ 2.500,00. R$ 1.050,00 é um Game Gear. Play Classic Mini. De R$ 900,00. Pra sair agora, R$ 700,00. R$ 700,00. Olha isso aqui. Isso é loucura. Olha que item curioso, chat. Olha essa embalagem, mano. É, ele tá adorado, hein, mano? Pode ser tão ficado. Se liga nesse item. Puta, Dija, tira aqui pra mim. Detalhe, tá, ó. Edição comemorativa do aniversário, né? Edição de aniversário de 25 anos. Isso foi em 2002. Então... Ó. Olha que foda esse item. Telinha aqui, ó. Do nada, tá? É só pra simular a máquina original. Olha que louco. Olha que louco. Ele é um controle. Edição comemorativa Space Invaders. Somente no Japão. R$ 1.700,00. É um controle que você tá comprando? Não. Você tá comprando esse aparelho aqui, ó. Family Computer. Ou seja, o NES. Japo. É um Famicom. Final 774. Final do Manual 774. Serial batendo no NES. E ainda vai um Mário Boross. O Masterline tá com um delay, mano. Tá falando agora do Master. Tá louco. R$ 1.200,00. Master 3, cara. Mas depois do Master 1, 2 e 3, agora... R$ 1.200,00, é. Então é que 5... Master 3, compact na caixa. R$ 8,00. R$ 550,00. R$ 550,00. É que o Masterline tá falando... É desse, né? Master 3. R$ 550,00. GameCube Japa. Com dois controles. Um cristal e um prata. Mais Game Boy Player. Mais Memory Card. Beleza? Vamos ver aqui. Qual que é a treta? Tá indo o Mario Party 5. Nem sei se esse Mario Party 5 pode ir, porque ele não é Japa esse. Não, mas ele é chaveado. Ah, ele é chaveado, né? Ah! Ele é americano. Ó. Tem um controle azul. Porque não tem o cristal. E tem um controle prata, que é o da edição. Não tem esse controle cristal. Porém, ó. Tá aqui o aparelho. Tá chaveado, ó. Pra você usar as duas regiões. E prontinho. Pra você pôr o fogãozinho dele. Que já vem o CD. O que é o Game Boy Player? Game Boy Player é pra você jogar os jogos de GBA. Aqui, ó. Você joga os jogos de GBA nele. E aí você encaixa. Ele forma o fogãozinho. Beleza? Valor! Dois e oitocentos. O todo poderoso... Pantom. Pantom System. Gosto. O Masterine sabe. O Masterine reconhece isso aqui, ó. Olha o naipe desse Pantom. Phantom System tem um problema crônico no botão Power. Olha esse. Olha só a fonte que é paralelo, tá? E aí tem os Guerrilheiros Indomáveis ali. 950. Nossa, que barato! Tchau! Tchau! Tchau!